Karl Marx. 7. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. 7. A República Social apareceu como fraseologia, como profecia no limiar da Revolução de Fevereiro. No mês de junho de 1848, ela foi afogada no sangue do proletariado parisiense, mas rondou os atos seguintes do drama como um espectro. Anuncia-se a República Democrática. Esta se desmancha no ar em 13 de junho de 1849 com a fuga dos seus pequeno-burgueses, que ao fugir redobram os reclames a seu favor. Pelas mãos da burguesia, a República Parlamentar apodera-se de todo o cenário, expandindo a sua existência em toda a sua amplitude, até que o dia 2 de dezembro de 1851 a sepulta sob a gritaria angustiada dos monarquistas coligados. Viva a República! A burguesia francesa sublevou-se contra o domínio do proletariado trabalhador e colocou no poder lumpenproletariado, no seu topo, o líder da sociedade desde dezembro. A burguesia deixou a França ofegante de medo frente aos futuros horrores a serem esperados da Anarquia Vermelha. Bonaparte sacou esse futuro da conta dela quando, no dia 4 de dezembro, ordenou que o exército da ordem, animado pela cachaça, fuzilasse nas janelas das suas próprias casas os burgueses ilustres do Boulevard Montmartre e do Boulevard dos Italianos. A burguesia fez a apoteose do sabre. O sabre a dominou. Ela destruiu a imprensa revolucionária. A sua própria imprensa foi destruída. Ela colocou as assembleias populares sob a vigilância da polícia. Os seus próprios salões culturais foram vigiados pela polícia. Ela dissolveu as Guardas Nacionais Democráticas. A sua própria Guarda Nacional foi dissolvida. Ela decretou o estado de sítio. O estado de sítio foi decretado sobre ela. Ela substituiu os júris pelas comissões militares. Os seus júris foram substituídos por comissões militares. Ela submeteu o ensino popular aos padrecos. Os padrecos a submeteram ao seu próprio ensino. Ela deportou sem julgamento. Ela foi deportada sem julgamento. Ela reprimiu toda e qualquer manifestação da sociedade mediante o poder estatal. Toda e qualquer manifestação da sua sociedade foi esmagada pelo poder estatal. Motivada por sua bolsa de dinheiro, ela se rebelou contra os seus próprios políticos e escritores. Os políticos e escritores foram eliminados, mas, tendo sido desse modo amordaçada a sua boca e quebrada a sua pena, também a sua bolsa de dinheiro foi saqueada. A burguesia bradou incansavelmente para a revolução como santo arsênio aos cristãos, foge, cala-te, aquieta-te. Bonaparte gritou para a burguesia, foge, cala-te, aquieta-te. A burguesia francesa há muito já havia solucionado o seguinte dilema de Napoleão, daqui a 50 anos a Europa será republicana ou coçaca. Ela o solucionou na forma da república coçaca. Nenhuma circe desfigurou a obra de arte da república burguesa mediante um feitiço mau. Aquela república nada perdeu além da sua aparência de respeitabilidade. A França atual estava integralmente contida na república parlamentar. Bastava uma estocada de baioneta para estourar a bolha e fazer com que o monstrengo saltasse aos olhos. Porque o proletariado parisiense não se sublevou após o 2 de dezembro. A queda da burguesia acabara de ser decretada, e o decreto ainda não havia sido cumprido. Qualquer rebelião séria do proletariado imediatamente a teria reanimado e reconciliado com o exército, assegurando aos trabalhadores uma segunda derrota de junho. No dia 4 de dezembro, o proletariado foi incitado à luta por burgueses e epsirs logistas. Ao entardecer daquele dia, várias legiões da Guarda Nacional prometeram comparecer armadas e uniformizadas no campo de batalha. Burgueses e epsirs haviam descoberto que, em um dos seus decretos de 2 de dezembro, Bonaparte havia abolido o voto secreto e ordenava-lhes que apusessem o seu sim ou não após os seus nomes nos registros oficiais. A resistência de 4 de dezembro intimidou Bonaparte. Durante a noite, ele mandou afixar em todas as esquinas de Paris cartazes anunciando a restauração do voto secreto. Burgueses e epsirs acreditavam ter alcançado o seu objetivo. Quem não compareceu na manhã seguinte foram os epsirs e os burgueses. O proletariado pariciense havia sido privado dos seus líderes, os chefes de barricadas, por um ataque surpresa desferido por Napoleão durante a noite do dia 1º para o dia 2 de dezembro. Um exército sem oficiais, nada inclinado a lutar sob a bandeira dos Montagnards sem vista das lembranças de junho de 1848 e 1849 e de maio de 1850, deixou a cargo da sua vanguarda, ou seja, das sociedades secretas, a salvação da honra insurrecional de Paris. Esta foi entregue tão sem resistência à soldadesca pela burguesia que Bonaparte, mais tarde, pôde desarmar a Guarda Nacional alegando o seguinte motivo sarcástico, ele temia que as suas armas pudessem ser usadas contra ela própria pelos anarquistas. Este é o trunfo completo e definitivo do socialismo. Foi assim que Guizote caracterizou o dia 2 de dezembro. Mas ainda que a queda da República Parlamentar contivesse o germe do trunfo da Revolução Proletária, o seu primeiro resultado palpável foi a vitória de Bonaparte sobre o Parlamento, a vitória do poder executivo sobre o poder legislativo, do poder sem fraseologia sobre o poder da fraseologia. No Parlamento, a nação conferiu força de lei a sua vontade geral, isto é, estatuiu a lei da classe dominante como vontade geral da nação. Diante do poder executivo, ela abdicou de toda e qualquer vontade própria e se submeteu ao ditame da vontade alheia, ou seja, ao poder da autoridade. Diferentemente do poder legislativo, o poder executivo é expressão da heteronomia da nação em contraposição à sua autonomia. Portanto, tem-se a impressão de que a França apenas escapou do despotismo de uma classe para voltar a cair sob o despotismo de um indivíduo, mais precisamente sob a autoridade de um indivíduo sem autoridade. A luta parece ter sido conciliada de tal modo que todas as classes se encontram de joelhos diante da culatra do fuzil, igualmente impotentes e caladas. Porém, a revolução é radical. Ela ainda está percorrendo o purgatório. Exerce o seu mistério com método. Até o dia 2 de dezembro de 1851, ela absolvera a metade dos seus preparativos. Agora ela se encontra na outra metade. Primeiro fez com que o parlamento chegasse ao auge do seu poder para então derrubá-lo. Tendo conseguido isso, ela passa a fazer com que o poder executivo chegue ao seu auge, reduzindo a sua expressão mais pura, isolando-o, colocando-o diante dos seus olhos como pura acusação para concentrar nele todas as suas forças de destruição. E quando ela tiver consumado essa segunda metade dos seus trabalhos preparatórios, a Europa se pôrá em pé e exultará. Bem cavocado, velha toupeira. Esse poder executivo com a sua monstruosa organização burocrática e militar, com a sua máquina estatal multifacetada e artificiosa, esse exército de funcionários de meio milhão de pessoas somado a um exército regular de mais meio milhão, essa terrível corporação de parasitas, que envolve o organismo da sociedade francesa como uma membrana e entope todos os seus poros, surgiu no tempo da monarquia absoluta, na época da decadência do sistema feudal, para cuja aceleração contribuiu. Os privilégios senhoriais dos proprietários de terra e da cidade se transformam na mesma quantidade de atributos do poder estatal, os dignitários feudais passam a condição de funcionários remunerados e o catálogo multicor dos potentados médiévais conflitantes se converte em plano regulamentado de um poder estatal cujo trabalho é dividido e centralizado como numa fábrica. A Primeira Revolução Francesa, ao cumprir a tarefa de quebrar todos os poderes autônomos nos níveis local, territorial, citadino e provincial, visando criar a unidade nacional burguesa, necessariamente desenvolveu o que a monarquia absoluta havia começado, a centralização e, junto com ela, o raio de ação, os atributos e os servidores do poder governamental. Napoleão aperfeiçoou essa máquina do Estado. Essa monarquia legítima e a monarquia de julho nada acrescentaram além de uma maior divisão do trabalho, que crescia na mesma proporção em que a divisão do trabalho no interior da sociedade burguesa criava novos grupos de interesse, ou seja, novo material para a administração estatal. Todo e qualquer interesse comum foi imediatamente desvinculado da sociedade e contraposto a ela com um interesse mais elevado, geral, subtraído à atividade dos próprios membros da sociedade e transformado em objeto da atividade governamental, desde a ponte, o prédio escolar e o patrimônio comunal de um povoado até as ferrovias, o patrimônio nacional e a Universidade Nacional da França. A República Parlamentar, por fim, na sua luta contra a Revolução, viu-se obrigada a reforçar os meios e a centralização do poder do governo para implementar as medidas repressivas. Todas as revoluções somente aperfeiçoaram a máquina em vez de quebrá-la. Os partidos que lutaram alternadamente pelo poder consideraram a tomada de posse desse monstruoso edifício estatal como a parte do leão dos despojos do vencedor. Porém, sob a monarquia absoluta, durante a Primeira Revolução, e sob Napoleão, a burocracia foi apenas um meio para preparar a dominação de classe por parte da burguesia. Sob a restauração, sob Luiz Felipe e sob a República Parlamentar, ela foi meiro instrumento da classe dominante, por mais que ela também aspirasse poder próprio. Pelo visto, foi somente sob o segundo bom na parte que o Estado se tornou completamente independente. A máquina estatal consolidou-se de tal forma face à sociedade civil que como líder e basta o chefe da sociedade desde dezembro, um aventureiro vindo do exterior, posto no comando pela soldadesca embragada que ele subornara com cachaça e linguiça e a qual precisa continuar suprindo com linguiças. Daí o desespero envergonhado, a sensação da mais terrível humilhação e degradação que oprime o peito da França e entrecorta a sua respiração. Ela se sente como quis desonrada. E, no entanto, o poder estatal não paira no ar. Bonaparte representa uma classe, mais precisamente, a classe mais numerosa da sociedade francesa, os camponeses parceleiros parzelembaurern. Assim como os Bourbon constituíam a dinastia da grande propriedade fundiária e os Orleans a dinastia do dinheiro, os Bonaparte são a dinastia dos camponeses, isto é, da massa popular francesa. O escolhido dos camponeses não é o Bonaparte que se submeteu ao parlamento burguês, mas o Bonaparte que pôs em fuga o parlamento burguês. Durante três anos as cidades conseguiram falsificar o sentido da eleição de 10 de dezembro e ludibriar os camponeses no que se refere à restauração do império. A eleição de 10 de dezembro de 1848 só foi consumada com o Coup d'État de 2 de dezembro de 1851. Os camponeses parceleiros constituem uma gigantesca massa, cujos membros vivem na mesma situação, mas não estabelecem relações diversificadas entre si. O seu modo de produção os isola uns dos outros, em vez de levá-los a um intercâmbio recíproco. O isolamento é favorecido pelos péssimos meios de comunicação franceses e pela pobreza dos camponeses. A sua unidade de produção, a parcela, não permite nenhuma divisão de trabalho no seu cultivo, nenhuma aplicação da ciência, portanto, nenhuma multiplicidade no seu desenvolvimento, nenhuma diversidade de talentos, nenhuma profusão de condições sociais. Cada família camponesa é praticamente autossuficiente, produzindo diretamente a maior parte do que consome e obtendo, assim, os seus meios de subsistência mais da troca com a natureza do que do intercâmbio com a sociedade. Há a parcela, o camponês e a família. Mais adiante, outra parcela, outro camponês e outra família. Sessenta conjuntos desse tipo constituem um povoado, e sessenta povoados, um departamento. Assim, a grande massa da nação francesa se compõe por simples adição de grandezas homônimas, como batatas dentro de um saco constituem um saco de batatas. Milhões de famílias existindo sob as mesmas condições econômicas que separam o seu modo de vida, os seus interesses e a sua cultura do modo de vida, dos interesses e da cultura das demais classes, contrapondo-se a elas como inimigas, formam uma classe. Mas na medida em que existe um vínculo apenas local entre os parceleiros, na medida em que a identidade dos seus interesses não gera entre eles nenhum fator comum, nenhuma união nacional e nenhuma organização política, eles não constituem classe nenhuma. Por conseguinte, são incapazes de fazer valer os interesses da sua classe no seu próprio nome, seja por meio de um parlamento, seja por meio de uma convenção. Eles não são capazes de representar a si mesmos, necessitando, portanto, ser representados. O seu representante precisa entrar em cena ao mesmo tempo como o seu senhor, como uma autoridade acima deles, como um poder governamental irrestrito, que os proteja das demais classes e lhes mande chuva e sol lá de cima. A expressão última da influência política dos camponeses parceleiros consiste, portanto, no fato de o poder executivo submeter a sociedade a si próprio. A tradição histórica deu origem à crença milagrosa dos camponeses franceses de que um homem chamado Napoleão lhes devolveria a glória perdida. E apareceu um indivíduo alegando ser esse homem por portar o nome de Napoleão, em decorrência da seguinte prescrição do Code Napoleão. A investigação da paternidade é interdita. Após vinte anos de vagabundagem e uma série de aventuras grotescas, cumpre-se a saga e o homem se torna imperiador dos franceses. A ideia fixa do sobrinho se torna realidade porque coincidiu com a ideia fixa da classe mais numerosa entre os franceses. Mas, alguém objetará, e as revoltas camponesas em meia França, as caçadas aos camponeses promovidas pelo exército, o encarceramento e a deportação em massa de camponeses. Desde Luís XIV, a França não havia presenciado semelhante perseguição aos camponeses por causa de intrigas demagógicas. Porém, entenda-se bem. A dinastia Bonaparte não representa o camponês revolucionário, mas o camponês conservador. Não o camponês que se projeta para além da condição social que garante a sua subsistência, ou seja, que se projeta para além da parcela, mas, antes, aquele que quer consolidá-la. Não o povo do campo que quer subverter a velha ordem com a sua própria energia em aliança com as cidades, mas, pelo contrário, aquele que, apaticamente encerrado nessa velha ordem, quer ver a si mesmo posto a salvo e favorecido junto com a sua parcela pelo fantasma do império. Essa dinastia não representa o esclarecimento, mas a superstição do camponês, não o seu parecer, mas o seu preconceito, não o seu futuro, mas o seu passado, não a sua moderna Sévenis, mas a sua moderna Avendée. Os três anos do duro governo da República Parlamentar já revoltaram e libertaram, ainda que superficialmente, uma parte dos camponeses franceses da ilusão napoleônica. Porém, a burguesia os repelia com violência sempre que se punham em movimento. Sob a República Parlamentar, a consciência moderna dos camponeses franceses, entrou em conflito com a sua consciência tradicional. O processo se desdobrava na forma de uma luta incessante entre o mestre escola e o padreco. A burguesia abateu os mestres escolas. Pela primeira vez, os camponeses fizeram esforços no sentido de adotar um comportamento independente da atuação governamental. Isso ficou evidente no conflito continuo entre os maires prefeitos e os funcionários do governo. A burguesia destituiu os maires. Por fim, durante o período da República Parlamentar, os camponeses de diversas localidades sublevaram-se contra a sua própria criação, o exército. A burguesia puniu-os com estados de sítio e execuções. E essa mesma burguesia denuncia agora, em alta voz, a estupidez das massas, da vilimutitude do populacho viu que a teria traído por Bonaparte. Ela própria consolidou à força o imperialismo da classe camponesa. Foi ela que preservou as condições que formam o nascedouro dessa religião camponesa. De qualquer modo, a burguesia necessariamente temerá a estupidez das massas enquanto elas permanecerem conservadoras, e o discernimento das massas assim que elas se tornarem revolucionárias. Nas revoltas posteriores ao Coupe d'État, uma parte dos camponeses franceses protestou de armas na mão contra o resultado do seu próprio voto em 10 de dezembro de 1848. As lições que receberam desde 1848 os deixaram mais espertos. O problema é que haviam se devotado ao submundo da história e esta exigiu que mantivessem a sua palavra. A maioria deles ainda estava tão embotada que, justamente nos departamentos mais vermelhos, a população camponesa votou abertamente a favor de Bonaparte. Na opinião dela, a Assembleia Nacional havia posto obstáculos ao avanço deste. Ele apenas quebrara os brilhões que as cidades haviam imposto à vontade do campo. Em alguns lugares, os camponeses até alimentavam a concepção grotesca de que, paralelamente a Napoleão, haveria uma convenção. A Primeira Revolução libertou os camponeses da semisservidão e os transformou em proprietários de terra livres. Napoleão consolidou e regulamentou as condições que lhes permitiriam explorar sossegados o território da França que recentemente havia caído em seu poder espiar a cobiça juvenil por propriedade. Porém, o que acabaria com o camponês francês seria a sua própria parcela, a divisão do território, a forma de propriedade consolidada por Napoleão na França. São justamente as condições materiais que transformaram o camponês feudal francês em camponês parceleiro e Napoleão em imperador. Bastaram duas gerações para produzir o resultado inevitável. Deterioração progressiva da agricultura, endividamento progressivo do agricultor. A forma de propriedade napoleônica, que, no início do século XIX, constituiu a condição para a libertação e o enriquecimento da população camponesa da França, transformou-se, no decorrer desse mesmo século, na lei da sua escravidão e do seu pauperismo. E justamente essa lei é a primeira das ideias napoleonienes que o segundo Bonaparte defenderia. Ainda que ele, junto com os camponeses, continue alimentando a ilusão de que a razão da ruína destes não reside na propriedade parcelada em si, mas fora dela, na influência de circunstâncias secundárias, os seus experimentos acabarão estourando como bolhas de sabão em contato com as relações de produção. O desenvolvimento econômico da propriedade parcelada desvirtuou desde a base a relação dos camponeses com as demais classes da sociedade. Sob Napoleão o parcelamento do território rural complementou a livre concorrência e a grande indústria incipiente protagonizada pelas cidades. A classe camponesa constituía o protesto onipresente contra a aristocracia rural que acabara de ser derrubada. As raízes que a propriedade parcelada lançou no território francês privaram o feudalismo de todo e qualquer nutriente. Os seus marcos divisórios compunham a fortificação natural da burguesia contra qualquer ataque surpresa dos seus antigos suzeranos. Porém, no decorrer do século XIX, o lugar do senhor feudal foi ocupado pelo agiota citadino, a propriedade rural aristocrática foi substituída pelo capital burguês. A parcela do camponês se reduz a um pretexto que permite ao capitalista extrair lucro, juros e renda do campo e deixar que o próprio agricultor se arranje como puder para obter o salário do seu próprio trabalho. A dívida hipotecária que pesa sobre o território francês impõe ao campesinato um valor tão elevado de juros quanto a soma do juro anual de toda a dívida nacional britânica. Nessa escravização ao capital, para a qual inevitavelmente rumo ao seu desenvolvimento, a propriedade parcelada transformou a massa da população francesa introgloditas. 16 milhões de camponeses, incluindo mulheres e crianças, se abrigam em cavernas, das quais grande parte possui apenas uma abertura, a outra parte, apenas duas aberturas e a mais favorecida, apenas três aberturas. As janelas são para uma casa o que os cinco sentidos são para a cabeça. A ordem burguesa, que no início do século colocou o Estado como sentinela para guardar a parcela recém-criada e adubou com laureis, transformou-se no vampiro que suga o sangue do seu coração e a medula do seu cérebro e os joga no caldeirão alquímico do capital. O Códio Napoleão foi reduzido à condição de código de execução, de subastação e de leilões forçados. Aos 4 milhões, incluindo crianças etc., de pobres, vagabundos, criminosos e prostituídos que a França computa oficialmente, somam-se 5 milhões que se encontram à beira do abismo existencial e que os se abrigam no próprio campo ou desertam constantemente com os seus andrajós e as suas crianças do campo para as cidades e das cidades para o campo. O interesse dos camponeses, portanto, não se encontra mais, como sub-Napoleão, em consonância com os interesses da burguesia e do capital, mas em contradição com eles. Ou seja, eles descobrem o seu aliado e líder natural no proletariado citadino, cuja missão é a subversão da ordem burguesa. Porém, o governo forte e restrito, e esta é a segunda ideia napoleoniene que o segundo Napoleão deverá concretizar, é convocado a defender pela força essa ordem material. E essa ordre materium ordem material é a palavra-chave que aparece em todas as proclamações de Bonaparte contra os camponeses revoltosos. Ao lado da hipoteca que o capital lhe impõe, a parcela é onerada pelo imposto. O imposto é a fonte vital da burocracia, do exército, dos padrecos e da corte, em suma, de todo o aparato do poder executivo. Governo forte e imposto elevado são uma e a mesma coisa. Por sua própria natureza, a propriedade parcelada se presta bem como fundamento de uma burocracia onipotente e incontável. Ela cria um nível homogêneo de relações e pessoas em toda a superfície do país. Ela também permite, portanto, exercer uma ingerência homogênea sobre todos os pontos dessa massa homogênea a partir de um centro supremo. Ela desmantela os níveis aristocráticos intermediários entre a massa da população e o poder estatal. Ela provoca, portanto, de todos os lados a intervenção direta desse poder estatal e a interposição dos seus órgãos imediatos. Ela dá origem, por fim, a uma superpopulação ociosa, que não encontra lugar nem no campo nem nas cidades, buscando, em consequência, obter cargos estatais como uma espécie de esmola respeitável e provocando a criação de novos cargos estatais. Franqueando novos mercados a golpes de baioneta e pilhando o continente, Napoleão devolveu com juros o imposto compulsório. Este, que havia sido um estímulo à industriosidade do camponês, agora priva a sua industriosidade das últimas fontes de recursos e consuma a sua incapacidade de resistir ao pauperismo. E uma enorme burocracia, bem engalanada e bem nutrida, é de todas as ideias napoleonienes a que mais agrada ao segundo Bonaparte. E nem poderia ser diferente, porque ele é obrigado a criar, ao lado das classes reais da sociedade, uma casta artificial que possui um interesse existencial na preservação do seu regime. Por conseguinte, as suas primeiras operações financeiras foram conceder aumento de salário aos funcionários, restabelecendo o valor antigo, e criar novas sinecuras. Outra ideia napoleoniene é a dominação exercida pelos padrecos com o expediente de governo. Porém, ao passo que a parcela recém-criada, em sua harmonia com a sociedade, em sua dependência das forças da natureza e em sua submissão à autoridade que a protegia a partir de cima, era naturalmente religiosa, a parcela corroída pela dívida, em conflito com a sociedade e a autoridade e forçada a superar a sua própria limitação é naturalmente religiosa. O céu era um belo complemento à estreita faixa de terra recém-adquirida, sobretudo porque ele proporcionava o clima, mas ele se torna um insulto quando é incutido como substituto da parcela. Nesse caso, o padreco nada mais é que o sabujo ungido da polícia terrena, outra ideia napoleoniene. A expedição contra Roma acontecerá da próxima vez na própria França, mas em sentido oposto ao do senhor de Montalembert. Por fim, o ponto culminante das ideias napoleonienes é a preponderância do exército. O exército era o pointe d'honneur questão de honra dos camponeses parceleiros, eles próprios transformados em heróis, defendendo a sua nova possessão contra os de fora, glorificando a sua nacionalidade recém-conquistada, pilhando e revolucionando o mundo. O uniforme era o seu traje oficial, a guerra era a sua poesia, a pátria era a parcela ampliada e bem acabada na imaginação e o patriotismo a forma ideal do senso de propriedade. Porém, os inimigos contra os quais o camponês francês tem de defender a sua propriedade não são mais os cossacos, e sim os huissiers oficiais de justiça e os funcionários do fisco. A parcela não se localiza mais na assim chamada pátria, mas no registro de hipotecas. O próprio exército não é mais afim na flor da juventude camponesa. Ele é a flor palustre do lumpenproletariado camponês, composto em sua maior parte de remplaçats, de suplentes, assim como o próprio segundo Bonaparte a um meiro remplaçante, suplente de Napoleão. Os feitos heroicos desse exército consistem agora em caçar camponeses como se estes fossem veados e em prestar o serviço de gendarme. E, quando as contradições internas do seu sistema obrigarem o chefe da sociedade desde dezembro a cruzar as fronteiras francesas, o seu exército, após alguns atos de banditismo, colherá soites em vez de lauréis. É evidente, todas as ideias napoléonianes são ideias vinculadas à parcela ainda não desenvolvida, no viço da sua juventude, mas representam um contrassenso para a parcela já mais avançada em dias. Elas são agora meras alucinações da sua agonia, palavras transformadas em fraseologia, espíritos transformados em fantasmas. No entanto, a paródia do imperialismo foi necessária para libertar a massa da nação francesa da impetuosidade da tradição e elaborar com toda clareza a contradição entre o poder estatal e a sociedade. Com a corrosão progressiva da propriedade parcelada desaba o edifício estatal construído sobre ela. A centralização estatal de que carece a sociedade moderna acaba se erguendo sobre as ruínas da máquina governamental burocrático-militar que havia sido forjada na contraposição ao feudalismo. A situação dos camponeses franceses nos permite decifrar o enigma das eleições gerais de 20 e 21 de dezembro, que levaram o segundo Bonaparte a um monte Sinai, não para receber leis, mas para promulgá-las. A burguesia, pelo visto, não tinha outra alternativa senão eleger Bonaparte. Quando, no concílio de Constança, os puritanos se queixaram da vida depravada dos papas e reclamaram a necessidade de uma reforma dos costumes, o cardeal Pierre Daili Bradoules. O único que ainda pode salvar a Igreja Católica é o diabo em pessoa e vos rogais por anjos. Assim também Bradou a burguesia francesa após o coup d'état. O único que ainda pode salvar a sociedade burguesa é o chefe da sociedade 10 de dezembro. Só o roubo pode salvar a propriedade, só o perjúrio pode salvar a religião, só a bastardia, a família, só a desordem, a ordem. Na condição de poder executivo que se tornou independente, Bonaparte sente-se chamado a assegurar a ordem burguesa. Todavia, o segmento forte dessa ordem burguesa é a classe média. Por conseguinte, ele se percebe como representante da classe média e promulga decretos nesse sentido. Contudo, ele só é algo por ter quebrado e por continuar quebrando diariamente o poder político dessa camada intermediária. Consequentemente, ele está ciente de que é adversário do poder político e literário da classe média. Contudo, protegendo seu poder material, ele provoca o ressurgimento do seu poder político. Por essa razão, a causa deve ser mantida com vida, mas o efeito deve ser eliminado da face da terra onde quer que se manifeste. Não é possível fazer isso sem provocar leves confusões entre causa e efeito, já que, em sua inter-relação, ambas perdem as suas características distintivas. Novos decretos que tornam difusa a linha limítrofe. Bonaparte está igualmente ciente de ser, frente à burguesia, o representante dos camponeses e do povo em geral, aquele que, dentro da sociedade burguesa, quer agradar as classes mais baixas da população. Novos decretos que logram de antemão os verdadeiros socialistas em sua sabedoria de governo. Porém, Bonaparte está ciente sobretudo de ser o chefe da sociedade 10 de dezembro, de ser o representante do lumpenproletariado, do qual fazem parte ele próprio, a sua entourage em torno, cortejo, o seu governo e o seu exército, e que está interessado antes de tudo em passar bem e tirar prêmios californianos do tesouro estatal. E ele se confirma como chefe da sociedade 10 de dezembro com decretos, sem decretos e apesar dos decretos. Essa missão cheia de contradições de que esse homem foi incumbido explica as contradições do seu governo, o tatear obscuro de um lado para o outro, que ora procura obter o apoio desta ou daquela classe, ora procura humilhar esta ou aquela classe, fazendo com que todos se voltem igualmente contra ele, cuja insegurança na prática provoca um contraste extremamente cômico com o estilo imperioso e categórico dos atos governamentais, que é copiado fielmente do tio. Pretende-se que a indústria e o comércio, ou seja, os negócios da classe média, floresçam sob o governo forte como se estivessem sendo cultivados em viveiros. Fazem-se inúmeras concessões de ferrovias. Porém, o lumpenproletariado bunapartista também quer enriquecer. Ocorre tripotage e manipulação das concessões de ferrovias na bolsa de valores por parte dos que receberam informações privilegiadas. Mas não aparece nenhum capital para as ferrovias. Leva-se o banco a assumir o compromisso de fazer adiantamentos em troca de ações de ferrovias. Porém, pretende-se, ao mesmo tempo, explorar o banco para fins pessoais e, por isso, ele precisa ser bajulado. Dispensa-se o banco do dever de publicar os seus relatórios financeiros semanalmente. Contrato leonino do banco com o governo. O plano era colocar o povo para trabalhar. Decreta-se a realização de obras públicas. Mas as obras públicas aumentam os impostos cobrados do povo. Portanto, reduzem-se os impostos através de um golpe nos rentiers investidores, ou seja, pela conversão dos títulos a 5% para títulos a 4,5%. Porém, a classe média precisa receber mais um doceur doce, agrado. Portanto, dobra-se o valor do imposto do vinho para o povo que o compra em detalhe ou no varejo e reduz-se o imposto pela metade para a classe média que o beber em grosno atacado. Dissolvem-se as associações de trabalhadores concretas, mas prometem-se milagres de futuras associações. Resolve-se ajudar os camponeses. Criam-se bancos hipotecários que aceleram o seu endividamento e a concentração da propriedade. Mas resolve-se utilizar esses bancos para extrair dinheiro dos bens confiscados à casa de Orléas. Nenhum capitalista está disposto a aceitar essa condição, que nem mesmo consta no decreto, e o banco hipotecário não sai do papel etc. etc. Bonaparte gostaria de ser encarado como o benfeitor patriarcal de todas as classes. Mas ele não tem como dar a um sem tirar do outro. Assim como na época da Fronda 64 se disse a respeito do conde de Guise que ele seria o homem mais prestativo da França por ter transformado todos os seus bens em obrigações dos seus adeptos para com ele, assim também Bonaparte quer ser o homem mais prestativo da França de transformar toda a propriedade e todo o trabalho da França em obrigação pessoal para com ele. Ele gostaria de roubar toda a França para dá-la de presente à França ou, melhor, para poder comprar a França de volta com dinheiro francês, porque, na condição de chefe da sociedade desde dezembro, ele deve poder pagar pelo que pretende possuir. E o Instituto da Compra passa a ser integrado por todas as instituições do Estado. O Senado, o Conselho de Estado, o Legislativo, a Legião de Honra, as medalhas militares, os banhos públicos, os prédios públicos, as ferrovias, o Etat Major Estado-Maior da Guarda Nacional Sem Comuna, os bens confiscados da Casa de Orléas. Meio de compra é todo e qualquer posto no Exército e na máquina governamental. Mas o mais importante nesse processo de tirar da França para dar à França são as porcentagens que sobram para a cabeça e os membros da sociedade desde dezembro durante esse trâmite. O grassejo com que a Condessa L, amante do Senhor de Morne, caracterizou o confisco dos bens de Orléas. É o voo barra roubo inaugural da águia se aplica a cada voo dessa águia, que é, antes, um corvo. Ele próprio e os seus aceclas gritam diariamente uns para os outros como aquele cartucho. Gritou para o avarento que ostensivamente enumerava os bens com os quais ainda poderia se alimentar durante muitos anos. Tufai conto só para Ibeni, Bisogna prima fariu conto só para Glyani. Para não se enganarem fazendo a conta em anos, eles fazem a conta em minutos. A corte, os ministérios, os cargos de chefia da administração e do Exército são assediados e tomados por um bando de indivíduos, sendo que a respeito do melhor deles se pode dizer que não se sabe de onde vem. Trata-se de uma boêmia barulhenta, mal afamada e predadora que rasteja em vestes engalanadas com a mesma postura elegante dos altos dignitários de Souluque. Pode-se ter uma boa noção dessas camadas superiores da sociedade desde dezembro quando se pondera que Verum Crêvel 66 é o seu pregador moral e Granier de Kassagnac é o seu pensador. Quando Guizot, na época do seu ministério, utilizou esse Granier em um panfueto contra a oposição dinástica, costumava elogiá-lo com a seguinte formulação, Castleroy diz droles é o rei dos bobos. Perderia a razão quem, referindo-se à corte e à camarilha de Luís Bonaparte, lembrasse a regência ou Luís XV, pois muitas vezes a França já vivenciou um governo diamantes, mas nunca um governo de homens sendo sustentados. Impelido pelas exigências contraditórias dessa situação e, ao mesmo tempo, como um ilusionista sentindo-se na obrigação de apresentar constantes surpresas para manter os olhos do público fixos nele, ou seja, de realizar todo dia um novo golpe de Estado em miniatura. Bonaparte, o suplente de Napoleão, esculhamba toda a economia burguesa, toca em tudo que parecia intocável para a Revolução de 1848, deixa uns aguardando a Revolução com paciência e outros com vontade de fazer a Revolução e gera pura anarquia em nome da Ordem, enquanto simultaneamente despitou da máquina do Estado da sua aura de santidade, profanando-a, tornando-a ao mesmo tempo asquerosa e ridícula. O culto à púnica sagrada de Trier é reeditado por ele em Paris na forma do culto ao manto imperial de Napoleão. Porém, quando o manto imperial finalmente cair sobre os ombros de Luís Bonaparte, a estátua de bronze de Napoleão despencará do alto da coluna de Vendôme.